Rádio Mais FM de Maringá, no Paraná, inicia a expectativa para a mudança no formato. A Rádio Mais FM 90,9 de Maringá, no Paraná, iniciou recentemente uma grande expectativa para a mudança do formato do norte do Paraná. A emissora passará do atual adulto contemporâneo para iniciar uma grade direcionada ao formato popular sertanejo. Olha que legal! A mudança está prevista para ocorrer a partir do dia 1º de julho. Além da emissora de Maringá, no Paraná, o Grupo Mais ainda conta com outras duas emissoras no Estado que serão unificadas nesta data em um novo projeto de rede estadual. A novidade foi antecipada na última segunda-feira, 17 de junho, pelo mapa de atualização do TudoRadio.com. Um abraço para eles. Após quatro anos de operação, a marca agora deve iniciar, dentro dos próximos dias, uma nova fase. A linha de programação será voltada ao popular sertanejo, o mesmo formato trabalhado pela emissora de São José dos Pinhais, no Paraná, na Grande Curitiba. Recentemente, o Grupo Mais passou a contar com uma novidade envolvendo a sua gestão artística. Trata-se da entrada da Rodeberg, profissional que deixou a direção artística da Rede Massa FM para assumir a mesma função na Rádio Mais FM 88,9 de São José dos Pinhais, no Paraná. Além disso, ele já coordena as emissoras de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, e a Rádio Mais FM 100,7 de Paranavaí. Todas do Grupo Mais, que estão em processo de implementação de um novo modelo de rede. A Rádio Mais FM de Maringá, no Paraná, iniciou sua operação em 1º de fevereiro de 2020, através de um processo da migração da amplitude modulada para a frequência modulada. A estação é responsável por abranger diversos municípios localizados no norte do Paraná. A emissora surgiu executando em sua playlist diversos estilos, como Eise, Listerning, eu não sei falar inglês, então, e Pop, Soul e Ritting, Andy Blues. Mesclando, não sei falar inglês, então, mesclando os maiores clássicos das décadas passadas até o recente sucesso mundial, os recentes sucessos mundiais, perdão. Além de Maringá, o Grupo Mais também atua em outras regiões do estado paranaense, através da Rádio Mais FM 88,9 de São José dos Pinhais e a Rádio Mais FM 100,7 de Paranavaí, emissoras que atuam, respectivamente, nos formatos popular sertanejo e popular hits. Então, está aí as informações do TudoRadio, ponto com, ponto BR. Parabéns aí para o pessoal do Grupo Mais de Comunicação aí, está melhorando aí as suas rádios, tanto em Maringá, tanto em Paranavaí, quanto em São José dos Pinhais. Parabéns aí pelos investimentos na Rádio, na rede, pelo que eu estou lendo aqui, vai virar uma Rede Mais FM de Rádio. Então, está aí, parabéns para todos vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia vai estar nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online, siga e se inscreva, está certo? Tchau, tchau.